Poemas da Cabra Nas margens do Mediterrâneo não se vê um palmo de terra que a terra tivesse esquecido de fazer converter em pedra. Nas margens do Mediterrâneo não se vê um palmo de pedra que a pedra tivesse esquecido de ocupar com sua fera. Ali, onde nenhuma linha pode lembrar, porque mais doce, o que até chega a parecer suave serra de uma foice, não se vê um palmo de terra, por mais pedra ou fera que seja, que a cabra não tenha ocupado com sua planta fibrosa e negra. A cabra é negra, mas seu negro não é o negro do ébano douto, que é quase azul, ou o negro rico do jacarandá, mas bem roxo. O negro da cabra é o negro do preto, do pobre, do pouco, negro da poeira, que é cinzento, negro da ferrugem, que é fosco, negro do feio, às vezes branco, ou negro do pardo, que é pardo, disso que não chega a ter cor ou perdeu toda a cor no gasto. É o negro da segunda classe, do inferior, que é sempre opaco, disso que não pode ter cor, porque em negro sai mais barato. Se o negro quer dizer noturno, o negro da cabra é solar, não é o da cabra o negro noite, é o negro de sol, iluminar. Será o negro do queimado, mais que o negro da escuridão, negra é do sol que acumulou, é o negro mais bem do carvão. Não é o negro do macabro, negro funeral, nem do luto, tampouco é o negro do mistério, de braços cruzados e o nuco. É mesmo o negro do carvão, o negro da úlha, do coque, negro que pode haver na pólvora, negro de vida, não de morte. O negro da cabra é o negro da natureza dela, cabra, mesmo dessa que não é negra, como a do mochotó, que é clara. O negro é o duro que há no fundo da cabra, de seu natural, tal no fundo da terra a pedra, no fundo da pedra metal. O negro é o duro que há no fundo da natureza sem orvalho, que é a da cabra, esse animal sem folhas, só raiz e talo, que é a da cabra, esse animal de alma caroço, de alma córnea, sem moelas, úmidos, lábios, pão sem miolo, apenas códia. Quem já encontrou uma cabra que tivesse ritmos domésticos? O grosso derrame do porco, da vaca, de sono e de tédio. Quem encontrou cabra que fosse animal de sociedade? Talo gato, o cão, o cavalo, diletos do homem e da arte. A cabra guarda todo o arisco, rebelde, do animal selvagem. Viva demais que é, para ser, animal, dos de luxo ou pagem. Viva demais para não ser, quando colaboracionista, o reduzido e redutível, o inconformado conformista. A cabra é o melhor instrumento de verrumar a terra magra. Por dentro da serra e da seca, nada chega onde chega a cabra. Se a serra é terra, a cabra é pedra. Se a serra é pedra, é pedernal. Sua boca é sempre mais dura que a serra, não importa qual. A cabra tem o dente frio, a insolência do que mastiga. Por isso, o homem vive da cabra, mas sempre a vê como inimiga. Por isso, quem vive da cabra e não é capaz do seu braço, desconfia sempre da cabra. Diz que tem parte com o diabo. Não é pelo vício da pedra, por preferir a pedra à folha. É que a cabra é expulsa do verde, trancada do lado de fora. A cabra é trancada por dentro, condenada a catinga seca. Liberta no vasto sem nada, proibida na verdura estreita. Leva no pescoço uma canga, que a impede de furar as cercas. Leva os muros do próprio cárcere, prisioneira e carcereira. Liberdade de fome e sede da ambulante prisioneira. Não é que ela busque o difícil, é que a sabem capaz de pedra. A vida da cabra não deixa lazer para ser fina ou lírica. Tal urubu que em doces linhas voa à procura da carniça. Vive a cabra contra pendente, sem os êxtases das descidas. Viver para a cabra não é reruminar-se, introspectiva. É literalmente cavar a vida sob a superfície. Que a cabra, proibida de folhas, tem de desentranhar raízes. Eis porque é a cabra grosseira, de mãos ásperas, realista. Eis porque mesmo ruminando, não é jamais contemplativa. Um núcleo de cabra é visível por debaixo de muitas coisas. Com a natureza da cabra, outras aprendem sua crosta. Um núcleo de cabra é visível em certos atributos roucos que tem as coisas obrigadas a fazer de seu corpo couro. A fazer de seu couro sola, a armar-se em coraças, escamas, como se dá com certas coisas e muitas condições humanas. Os jumentos são animais que muito aprenderam da cabra. O nordestino, convivendo-a, fez-se de sua mesma casta. O núcleo da cabra é visível debaixo do homem do nordeste. Da cabra lhe vem o escarpado e o estofo nervudo que o enche. Se adivinha o núcleo de cabra no jeito de existir, cardoso, que reponta sob seu gesto, como o esqueleto sob o corpo. E é outra ossatura mais forte que o esqueleto comum de todos. Debaixo do próprio esqueleto, no fundo centro de seus ossos. A cabra deu ao nordestino esse esqueleto mais de dentro. O aço do osso, que resiste quando o osso perde seu cimento. O Mediterrâneo é mar clássico, com águas de mármore azul. E nada me lembra das águas sem marca do rio Pajeú. As ondas do Mediterrâneo estão no mármore traçadas. Nos rios do sertão, se existe, a água corre despenteada. As margens do Mediterrâneo parecem deserto balcão. Deserto, mas de terras nobres, não da pissarra do sertão. Mas não minto o Mediterrâneo, nem sua atmosfera maior, descrevendo-lhe as cabras negras em termos das do Moxotó.